Hoje vamos começar uma nova série aqui no canal Nenplay, apresentando aí as minhas atuais formações nos 12 templos. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do Nenksan, que se é oito. Então bora conferir, começando com o que a galera mais fica, tipo assim, chateado, é o chura. Então, vou mostrar pra vocês todos os skins, as casas, eu utilizo duas formações, eu utilizo a regrinha também de repetir personagens, tá certo? Inclusive, se você não viu o vídeo de como repetir personagens, né, que eu tenho dois seias e duas lunas na minha conta, vou deixar indicado no Cax, pra caso você não tenha visto o vídeo, beleza? Então, vou mostrar aqui os status dos meus personagens, as minhas builds. E só pra deixar aqui pra vocês registrar, hoje é segunda-feira, só fiz o chura, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, e já fechei todos. Então, o primeiro dano, que aqui é no modo difícil, tá certo? Eu já consigo todas essas recompensas aqui, ó. Então, pra vocês verem a diferença aí do modo fácil pro modo médio, né, inclusive eu tenho um comparativo no canal também, dos 12 tempos de recompensas do modo fácil, médio e difícil, caso vocês queiram ver, eu montei uma tabela, beleza? Então, peguei aí todas as minhas recompensas do modo difícil. Outro detalhe também é que nos desafios aqui, tá certo? Eu não expiro aqui o meu dano pessoal, eu só expiro aqui a legião, porque eu não faço tanta questão, que as recompensas eu já pego tudo, então tô economizando gold aqui. Aqui o bônus da legião pra ajudar a galera da legião também, que eles também tão gastando gold pra ajudar o meu dano no final, né? Reforço também que aqui é pra você conseguir 2 mil méritos, então, assim, é... Não é uma coisa tão difícil assim, eu acho que é 20 milhões de dano pra você conseguir 2 mil méritos, se eu não me engano. 8 mil, aqui deve ser 80 milhões de dano que eu causei, né, aí na raid que eu faço com o Shura. Como vocês podem ver, eu tenho 2 Seiya e 2 Luna, tá? O motivo principal é pra não gastar, tá certo? No caso, o diamante, pra não ficar repetindo o personagem. Deixei ele, 5 estrelas mesmo. Então, esse aqui é o meu primeiro time, é o time principal no Shura. É essencial que você tenha aí o nosso amigo Shun, senão você não vai conseguir montar um time bacana pra enfrentar ele, não. Porque eu não conheço nenhum outro time que consiga, tipo, sobreviver ao Shura, né? Sem ser o Shun-M é um dos mais efetivos. Ou você vai flopar bastante aí o dano. Então, deixa eu mostrar aqui os meus status pra vocês. E que divino, pra não deixar o vídeo longo demais, é só dar aí também um pause, tá certo? No vídeo. Shun-M, sempre tem que ter uma fadinha, o Seiya. Luna. O meu segundo time é voltado para o Saga, tá certo? Então, aqui, o que eu fiz? Já que não dá pra repetir ninguém a menos com o gasto diamante. Coloquei o Lime pra ficar no lugar do Shun, só pra dar uma sobrevida mesmo. E, tipo, não vai cobrar tanta energia, só coloquei o Afrodite, mas... Sei lá, né? Eu pretendo colocar aí, quem sabe, fazer uns testes com o Devil Divino pra ver se melhora no dano de a Kuchura ataca em Aros. Não sei. Mas, provisoriamente, é o Afro, mas... Se você tiver alguma sugestão mais interessante pra colocar no lugar do Afro, deixe aí nos comentários, beleza? Eu tentei dar, sei lá, um Nune pra aumentar o dano aqui, mas, enfim... Ah, o time, ele é um pouquinho estranho, vai dar um daninho extra aí. E fica mais uma sugestão aí pra vocês. Então, bora lá pros Cosmos. Então, Afrodite... Sagão... Lime, que é Fus 5... Kiki... Ceia 2... E Luna 2, beleza? Antes que eu apresente a formação agora, não esqueça de deixar aqui no meu horófio, seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E bora conferir elas em ação. Ó, aqui, a gente vai precisar do 1mm, né? Agora eu não sei se é o Radomir o que vai ser mais interessante, agora eu tô nessa dúvida. Ah, eu vou tirá-los da Idalos, né? Mal tem energia pra virar com ele aqui nesse time. Beleza. Vamos ver a meta aqui, Nia, é pelo menos 40 milhões. É o que eu tô conseguindo, né? Nessa atualização aí de dano. Deixa eu colocar aqui no alto. Ah, o problema do alto aqui é por causa do... Do Radar, né? Se o Radar não do Shunko, o Shunko fica... Dando o Zika aqui, deixa eu colocar ele no ataque básico aqui. Não vou colocar ele no ataque básico não, vou dar ele duplo turno pro Miller. Se a currada vai flopar ali também no dano. Vamos ativar umas rocas aí, hein, cara. Ah, beleza, ativou uma roca. Fechou. A roca aqui, a roca é 100%, galera, é de 100%. Roca mito. E o Radar não ativou ainda todas as árvores dele, ativou agora, hein. Deixa eu ver aqui. Ah, ele aplicou o debuff no... No Seiya, foi isso? Fizica, hein. Olha o dano do Radar, hein. Olha o dano nesse Radar, hein. Deu 600 mil na primeira, porque... Ele dobra, triplica o dano, né, em quem acertou ele. Então, isso aí é muito bom contra o Shura, né, que o Shura fica dando ataque em ar. E aí, será que o Shura de Stapura, ele vai vir com essa vibe de... De ataque em ar? Eu acho que não, viu, mas eu gostaria dele vir com a vibe de... De sangramento. A gente colocar aqui, ó. Vamos ver se o Seiya vai ficar com... Nossa, assim, ó. É, acho que... Se não passa dessa não, viu, Seiya. Foi mal, mas... Talvez dessa aqui mesmo. Vamos ver se o Seiya vai perecer. Se o Seiya perecer, a gente passa pro Radar, né. Agora, acho que ele mandou aqui muito bom esse Radar. Tô só terminando de consertar as peças do meu. Cara, Radar é muito bom no PvE, no PvP. Radar é um dos melhores Seiya, velho. Se é que é bom no PvP e PvE. É show. Ixi, virou lendo, hein. Ixi, nossa senhora, todo mundo virou lendo. Pô, mas meu Ikidivino não jogou, é isso mesmo? Meu Ikidivino não jogou, velho. Ixi. Vamos ver aqui, talvez... Vamos ver se o Morrada tá passando mais no dano do que... Do que o meu Ikidivino, né. O único problema do Milho Divino que demora pra caramba, velho. Ó, bateu em 68 milhões. Beleza. Não, isso não é hora de freeze, não. O Radar, ele bateu 57%. Olha só, o Radar, ele bateu quase o dobro do Ikidivino. E olha que o Ikidivino ganha várias ações por causa do duplo turno do Seiya e do Milho Divino, velho. Cara, o Radar é... É monstro, é monstro. Ô, Genil, você não triplica, não. Ele... Como é que fala? É, tipo... Ele... Na hora que ele vai dar o ataque dele, aí quem bateu nele na rodada... Até a sua ação, quando ele tá carregando, ele vai triplicar o dano. Aí depois ele, tipo, cancela e tem que bater nele de novo pra ele triplicar o dano. Não é acumulativo, não. Vamos recopiar a formação aqui. Cara, aqui eu não sei o que que eu vou usar, velho. Eu não sei o que que eu uso aqui. Eu terei que usar o curandeiro, né? A Pandora acha que não funciona? Acho que a Pandora não funciona. E Marina não cura nada. Ou tem a Katia, né, velho. A Katia, o problema é que prejudica o Afrodite, né? Então, o Rito Afrodite, o Afrodite vai jogar, não. Deixa eu pensar. Ah, e o Lune? O que esse Lune vai ficar fazendo aqui? O Lune vai botar uma vez ali, depois vai ficar maior flopagem também, né? Vai causar dano nenhum. Acho que tem alguém ali pra causar mais dano. Eu não queria o Afrodite. O único problema é que a Katia cura, né, o Afrodite. Mas se eu colocasse outro, será que a Marinha vai tancar? Não, temos o Lune, velho. Cadê o Afrodite? Tem que pegar o Afrodite rápido aqui. Cadê o Afrodite? Vamos ver se vai dar. Acho que eu vou passar duas vezes pro Lune aqui, ó. Porque, sei lá, né? Não sei se eu vou conseguir tancar tanto assim. Se meu Lune tá de roca? Eu não lembro se meu Lune tá de roca. Tá de roca. Esse aqui é um time improvisado, galera. Esse aqui, o segundo time, é sempre improvisado. Eu acho que aqui não vou conseguir chegar na rodada 3, não. Aqui era um duplo chum, né, mas... Ativa o roca aí, cara. Ativa o roca aí, cara. Aqui eu vou ficar suave. Deixa eu tentar aumentar a defesa do Seiya aqui. Beleza, consegui recuperar a vida toda. Mas eu tô com um sangramento ali cabuloso. Acho que aqui é a última rodada aí com o Seiya. Não, pelo menos a gente ativou a roca aí, o nosso Limezão. Acho que ele bateu 200 milhões ali, é a impressão do mundo. Vou colocar aqui. Quando eu sou ataque base, meu, esperar que ele vai ativar a roca. Poderia ter uma dupla Luna aqui, um duplo Saga? Poderia, mas a Luna virou lenda. Poderia colocar aqui, na verdade, um Dente Dragão também, sei lá, se... seria útil. Totalmente tancou, né, o Aphrodite ali, só que acabou o enriquecimento dele todinho também. Só com o metralhador aí. Vamos ver o dano aqui. Ah, é 15 milhões, né. O Aphrodite bateu mais com o Saga também. Ridículo isso. Mas foi o que teve pra hoje, né. Então é isso, cabelos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Se você tem alguma sugestão de alteração, de composição, deixe nos comentários. Quem sabe eu faço o teste. Futuramente, eu trago um vídeo atualizado aqui do meus 12 templos do Shura, beleza? Para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter alguns indicados no nosso caso, como o vídeo apresentando como colocar dois personagens aqui, e o porquê que eu coloquei, quais são os mais interessantes, comparativo de recompensas lá do 12 templos. E também vai ter esses vídeos na tela. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri